A Fim da Primavera Cheios que me levam nesse labirinto que é de procurar Eu pensei que caminhei pela cidade A procura de uma pista não achei Eu preciso descobrir por que não vivo sem você Te tocar é como abraçar o tempo O teu beijo me revela sensações Escutei a tua voz vindo no vento me chamar Me chama que eu vou, eu quero te ver Você me faz feliz demais Nesse verão, breve estação, calor Me chama que eu vou, eu quero te ver Você me faz feliz demais Nesse verão, breve estação, calor Muito pode acontecer Antes que chegue o verão Corro atrás do que pensei Coisas do coração Eu tento disfarçar essa emoção Meu plano secreto falhou E veio o vento me chamar Uh, eu vou, eu vou, eu quero te ver Me chama que eu vou, eu quero te ver Você me faz feliz demais Nesse verão, breve estação, calor Me chama que eu vou, eu quero te ver Me chama que eu vou, eu quero te ver Você me faz feliz demais Nesse verão, nega estação, calor Me chama que eu vou Eu quero te ver